Qual a música? É a sofrência indie dominando tudo. Adoro. Sofrência indie dominando tudo. Vamos cobrar muito dinheiro pra gente. Então vamos cantar a música. Vem, volta, que eu estou te esperando Desde que eu nasci Minha vida é pro momento que eu te conheci E o amor que eu guardava, eu guardei pra você Mãe, corre Vai buscar aquilo que vai te fazer feliz Então volta pro meu lado pra gente curtir Numa boa só fazendo o que a gente quis Volta logo, volta, logo, volta Volta logo, volta, logo, volta Diz Olha, do que eu penso eu não importo Quero só você Tantos medos e manias Tantos medos e manias Que eu acolher Quando eu fico do seu lado Eu costumo esquecer Eu costumo esquecer Vem, volta, que eu estou te esperando Desde que eu nasci Desde que eu nasci Minha vida é pro momento que eu te conheci O amor que eu guardava, eu guardei pra você E a pessoa que eu sonhava, eu vi aparecer E os momentos que tivemos, ainda vamos ter As viagens que fizemos As viagens que fizemos, e vamos fazer Ou nos tempos mais difíceis, que eu te confortei Se eu chorei, você chegou, me confortou também As cervejas do começo, a gente se deu bem Brincadeiras com o futuro Brincadeiras com o futuro E quem nós vamos ser E o amor que a gente tem E sempre vamos ter Essa música depois Que a gente morrer Volta logo, volta, logo, volta Voltar Volta logo, volta Volta Volta, volta, volta 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 Muito obrigado, beijos pro Terno, Ninos, se vocês tiverem aí um beijo, saudades. Terno, esse ano, pode falar, Zé. Entra no estúdio. Mas... Eu coloquei uma música aqui pra tocar nesse beat. Que é uma música que não é minha e nem é de um desses compositores que são mais velhos que eu. Que eu toquei, que eu gosto muito. E eu queria tocar uma música de alguém, de algum amigo, alguém contemporâneo e tal. E tem um amigo nosso que é do nosso selo, o selo Risco. Aliás, palmas pro selo Risco, que tem um prazer. Esse cara vai dançar um disco esse ano. Ele é um compositor muito interessante, a gente chama Sessa, um amigão nosso. E eu vou tocar uma música dele que chama Gata Mágica. Gata, gata mágica, me fode de vez. Me rasga em seis, pra ver se eu dou conta Se eu seguro a bronca De ser teu, minha gata louca De ser que te acerta a boca Gata mágica, gata mágica, máxima Gata, gata máxima Gata mágica, máxima Mágica Gata mágica Máxima Mágica Mágica Gata Mágica Não era isso que eu ia tocar Não é sempre que eu não toco pela metade Eu vou tocar pela metade que é bem curtinha e é que eu ia tocar Porque eu to curtinho Com direito, talvez eu erra tudo porque faz muito tempo que eu não toco pela metade Público zoeiro Tô precisando fazer diferente Pra que ficar gostando de você Assim tão quieto eu já falei Que sobra tanta gente Mas se eu não falo pra você Como é que você vai saber? E eu resolvi que daqui por diante Ou bem eu falo tudo pra você Ou deixa quieto e nunca mais Eu encho a paciência Com esse falo, mas não falo meu amor Pela metade Pela metade Gosta tanto de você Assim tão quieto Não pode dar certo Não dá certo não Já estou pensando mais do que eu devia sempre me disser Que pensar não era bom E eu nem posso mais fingir que não é nada Todo mundo sabe, todo mundo vê Quanto mais eu puxo Quanto mais eu puxo mais Isso aparece então Não tem mais jeito Eu só preciso te dizer Tô precisando fazer diferente Pra que ficar gostando de você Assim tão quieto eu já falei Que sobra tanta gente Mas se eu não falo pra você Como é que você vai saber? E eu resolvi que daqui por diante Ou bem eu falo tudo pra você Me deixa quieto e nunca mais Eu encho a paciência Eu se falo, mas não falo meu amor Pela metade Bom, pra encerrar então Eu vou cantar uma música que Eu nunca gravei A primeira e única gravação dela até então É do Paulo Miklos No último disco dele ele gravou Uma música minha que chama Eu vou Não vou mais aturar Baixo astral na minha vida Não vou mais carregar Um beijo e a dor que não são minha Vou correr na direção daquelas tantas coisas lindas que eu anseio Quero andar ao lado de quem Assim como eu Enxergo como meio cheio Eu vou Eu vou, 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 eu vim pro mundo pra viver Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vim pro mundo pra viver Vou, eu 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 vou Eu vou, eu vou, eu vi meus lindas e週 Catory Uma chegada Vou em paz, tudo termina, a vida começa O tempo é firme e segue em frente Vou atrás, mas só sonhando a gente inventa E sai com algo diferente Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vim pro mundo pra viver Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vim pro mundo pra viver Eu vou Eu vou Eu vou Eu vim pro mundo pra viver Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tá aí a ele que tá filmando. Tá aí muita gente. Mas tem todas as bênçãos aqui de coração. E esse é o meu.